Oi, oi pessoal! Aqui é a Ju do Novo Literária e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que entraram pra minha estante no mês de agosto. Gente, eu tô com uma pilha aqui de livros que eu não sei por onde começar. Não sei se eu mostro pra vocês primeiro as coisas que eu trouxe da Bienal ou as coisas que chegaram aqui em casa da Caixa Postal ou que eu comprei. Então, acho que eu vou começar com os livros da Bienal porque não são muitos. Muita gente me perguntou aí na internet, Ju, mostra os livros que você trouxe da Bienal, o que você comprou? Eu comprei dois livros, gente. Muita gente, acho que, imaginava que eu ia vir assim com dez livros, né? Mas realmente eu não fui na intenção de comprar livros. Eu comprei um box e dois livros antes da Bienal, naquela promoção lá de Book Friday. Então, na realidade, eu não compro tantos assim. Eu não estava precisando, não estou precisando, né? De vários livros aqui. Eu tenho bastante livro pra ler ainda na fila de espera. Então, realmente, eu não tô nessa vibe de comprar tanto. Mas eu acabei trazendo oito livros porque eu também ganhei livros lá de presente de autores, de presente de amigos. Então, eu vou mostrar pra vocês esses livros. Bom, começando com os que eu comprei. Eu comprei duas edições da LPM Pocket. Essa aqui, que é a Arte de Escrever, do Schopenhauer. Ai, meu Deus. Certamente eu falei esse nome errado, mas, enfim. Vou até pesquisar agora. Pera. Fala, povo lindo! Chegou o momento. Ou seja, sobretudo, devido a sua obra, Arthur Schopenhauer. Falei certo! Então tá. Bom, parece que eu falei o nome dele certo, então. Comprei esse livrinho aqui lá no estande da LPM Pocket mesmo. E esse aqui, que é o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Como vocês sabem, eu ainda não li nenhum livro dela. Eu tenho só um outro livro, que é A Casa Torta, que eu ganhei de presente. E vou começar a ler, né, por algum desses dois mesmo. Mas, na realidade, eles não estavam... Estavam em promoção, mas, assim, saíram por 22, 26, por aí. Então, realmente, nem estava aquela promoção. Eu só comprei mais pra trazer alguma coisinha, assim, que eu gostasse e tal, da Bienal. E eu gosto dessas edições. Fiquei feliz em trazer esses livros, mesmo não estando tão baratinho assim. Ganhei esse livro fofinho aqui, do Jackson. Tem aqui algumas crônicas, pelo que me parece, são crônicas. Ele me falou lá, mas eu já esqueci. Mas olha que ilustrações lindas, gente. É um livro de publicação independente, né, se chama Quarta Capa. Eu não sei como ele tá fazendo pra comercializar isso, mas eu vou perguntar direitinho. E se tiver algum link pra vocês adquirirem, quem se interessar e tal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Recebi em mãos esse livro lindo, maravilhoso, mais leve que o ar, do Felipe Salle. Ele me entregou em mãos lá na Bienal. E, gente, que livro mais lindo. Não, olha essa edição. Dá até gosto, né, de ler um livro desse. Olha que lindo, gente. Ai, a outra já, né, deixando tudo cair. Nem cabe aqui direito na tela, mas é maravilhosa essa edição. Realmente de babá. E toda a capa, assim, aqui a quarta capa também tá tudo lindo demais. Então, parabéns, viu, Felipe, tá maravilhoso. É um livro de aventura que mistura fantasia, magia, romance também, pelo que eu li aqui também tem um pouquinho de romance. É sobre um inventor que fez com que o homem voasse. E aí tem uma druida que se apaixona por esse cara. Vai ser uma aventura aí que promete bastante. Eu tô bem curiosa, parece ser bem divertido, além de fofo. E tô bem curiosa, então, pra fazer essa leitura. Recebi outro livro de presente em mãos do autor também. Recebi esse aqui, que é a Canção dos Shinlongs, do Diogo Andrade. Ele foi assistir um bate-papo que eu participei lá no estande da Saraiva. E me presenteou, então, com esse livro, que também tem uma capa super legal. E que parece ser bem interessante, porque ele lida com mitologia chinesa, se eu posso chamar assim, não sei. Ele criou aqui um universo onde existem monges, guerreiros. Então, tem bastante fantasia, aventura. Parece ser bem legal também. E é um livro curtinho também, bem bacana. Se eu não me engano, acho que ele tá disponível somente digital. Mas, se eu encontrar o link tudo certinho, eu deixo aqui na descrição pra vocês também. E outro livro de fantasia também, que eu recebi lá na Bienal de Presente, foi esse aqui, que é o Corações nas Sombras, do Alan Francis. Eu tenho quase certeza que tem resenha desse livro lá no canal da Melody, o Literature. Se tiver, talvez eu deixe aqui nos cards. Ou deixe o link aqui na descrição do vídeo. Mas é também um livro de fantasia bem rico, bem denso aqui. Cheio de criaturas, orques, dragões, elfos, centauros. Então, parece ser um livro bem interessante também, pra quem gosta do gênero fantasia. E, se eu encontrar também o link dele pra compra, eu vou deixar também aqui na descrição pra vocês. Então, esses foram os livros que eu trouxe da Bienal. Eu queria muito agradecer esses autores que me encontraram por lá e me presentearam, viu? Muito obrigada! E agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei e recebi durante o mês de agosto. Tem alguns aqui, viu? Então, aguenta aí. Primeiro, eu vou mostrar logo o que eu comprei na Book Friday, porque fica mais fácil, enfim, é menos coisa. Eu comprei esse box maravilhoso aqui, lindo, da Puffin Bloom, com quatro obras clássicas. Eu vou tirar eles aqui pra mostrar pra vocês, peraí. Então, veio esse livro aqui, que é o A Little Princess, que vocês já conhecem a história, talvez das adaptações e tudo. E tem resenha aqui no canal, então eu não vou falar muito sobre essa história. Vou deixar o link aqui nos cards pra quem não assistiu ainda a minha resenha. Também tem esse livro aqui, que é o Any of the Green Gables, da L.M. Montgomery. Esse livro também é uma fofura, gente. Todas as edições são lindas, fantásticas. E eu comprei esse box por R$125, então os livros saíram bem em conta. Se você for comprar separadamente na Amazon, você vai ver que sai muito mais caro. E essa história aqui, eu acho que a maioria de vocês também conhece, por conta da série da Netflix, que é a Any with a Knee. Acho que é isso o nome da série. Que, por sinal, eu não assisti ainda, porque eu quero ler primeiro. Tem também o Hyde, da Joanna Spirey, não sei se pronuncia assim. Que também tá nessa edição mais linda do mundo. Fica dando um pouquinho de reflexo, tá, gente? Porque o título é dourado. Talvez não dê pra ler direitinho. Mas todas as edições têm uma folha de guarda bem bonitinha, bem charmosa. E todas as edições são lindas, tá? Os livros são em inglês, não sei se eu comentei, mas enfim. E por último, o Little Women, da Louisa May Elcott. Esse aqui é o mais gordinho de todos, né? Bem grande. Eu tenho até uma outra edição desse livro em inglês também, mas essa aqui é muito mais linda. E essa coleção, gente, é maravilhosa, né? E veio também esse marcadorzinho, ó. Coisa mais fofa. E aí, além desse box, na Book Friday eu também comprei dois livros. Que foram esses dois aqui. Esse aqui, que é o Essencialismo. Eu vi pessoas falando sobre esse livro. Ai, eu não lembro mais o nome do canal. Se eu encontrar aqui, vou deixar nos cards pra vocês verem o vídeo onde essa pessoa que eu vi comenta sobre esse livro. Na verdade, o subtítulo dele aqui já resume bem, ó. A disciplinada busca por menos. Então, é a busca pelo que é essencial. Não necessariamente que você tem que se livrar de tudo que tem na sua casa ou de todas as coisas que você faz no seu dia. Mas você tem que concentrar suas energias naquilo que é de verdade essencial. Ou seja, você vai acabar produzindo muito mais ou tendo muito mais retorno se você investir o seu tempo, o seu esforço naquilo que é de verdade essencial. É mais ou menos isso. Lógico que é muito mais do que isso. Muito mais complexo. Eu ainda nem terminei a leitura, na realidade, ó. Eu tô aqui, bem no começo, até eu li cinquenta e poucas páginas. Mas depois que eu terminar de ler, se vocês quiserem, eu posso comentar mais a respeito aqui no canal. E o outro livro que eu comprei é esse aqui, que é a continuação do Uma Chama Entre Cinzas. É isso. Esse aqui é o Uma Tocha na Escuridão, da Sabata Ir. Eu acho que tem resenha aqui no canal do primeiro livro. Se tiver, eu deixo nos cards pra vocês. Mas eu li já faz algum tempo, li no Kindle. E acabei enrolando mesmo pra comprar esse segundo volume. Também demorou pra sair aqui no Brasil, né. Então agora eu tenho. Engraçado que eu não tenho o primeiro, né, edição física. Esse aqui eu tenho. Eu tô doida pra ler esse livro quanto antes. E agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu recebi na caixa postal. Eu recebi da Editora Planeta essa prova antecipada do livro Os Criadores de Coincidências, do Yov Blum. Tem resenha aqui no canal já, então eu vou deixar aqui nos cards. Eu quero muito conseguir a edição física desse livro, que tá muito linda, a capa ficou uma gracinha. Mas eu gostei muito dessa leitura, tá, gente. Se vocês tiverem curiosidade, assistam a resenha que eu vou deixar aqui nos cards. Outro livro que eu recebi, que eu já li também, foi esse aqui, que é o Corpo da Audrey Carlin, que é aquela mesma autora da série A Garota do Calendário. Esse é um romance erótico, inclusive, que eu leio muito pouco, assim. Eu tô até retomando um pouco mais esse tipo de leitura. Quero continuar com os livros da Lisa Kleipas e da Julia Quinn, que eu gostava bastante na época que eu lia mais. Mas esse livro aqui foi uma leitura bem legal, bem prazerosa. Eu comentei um pouco mais a fundo, assim, das coisas que eu gostei e que eu não gostei nesse livro no vídeo de resenha. Eu não sei se já foi lá, mas se já tiver ido, vou deixar aqui nos cards também. O Grupo Editorial Record me enviou aqui a continuação do Príncipe Corvo, né. Esse aqui, então, é o Príncipe Leopardo, é o segundo volume dessa série, dessa trilogia, acho que é trilogia só. Eu não sei quando que eu vou ler esse livro, mas eu já fiquei bem curiosa. Essas edições estão muito lindas. Esse aqui, na verdade, é a história de um outro casal, então é uma outra história com outros personagens. Eu tô bem curiosa, mas não sei aí quando que eu vou conseguir ler esse livro. Mas me digam aí nos comentários se vocês querem resenha desse livro no canal, se vocês estão curiosos também com essa história. E pra quem não sabe, essa trilogia é uma trilogia de romance de época, que tem uma pegada aí um pouco mais picante também. Recebi da Suma de Letras o Livro do Juízo Final, de Connie Willis, que é um livro de ficção científica sobre viagem no tempo, onde a protagonista vai, então, fazer um estudo de campo na Idade Média. Então, parece ser super legal, é um livro bem grossinho aqui. Ele foi vencedor também aqui dos prêmios Hugo Nebula e Locos. Então, eu fiquei bem curiosa também com relação a essa história. E se alguém aí já tiver lido, por favor, deixa nos comentários aí, que eu quero muito saber pra colocar esse livro aí nas minhas próximas leituras. Recebi da Companhia das Letras o livro No Seu Pescoço, que parece ser o último lançamento da Shimamanda Nigozi Aditi. E é um livro de contos, eu nem sabia, não imaginava, né? Porque eu só li na realidade aquele discurso e não li mais nada dela desde então. Mas eu tenho muita curiosidade de ler outras coisas dela, até pelo fato dela ter se tornado um ícone aí, uma porta-voz do movimento feminista. Então, eu fiquei muito feliz deles terem me enviado esse livro. Tô bem curiosa aí pra fazer essa leitura também. Recebi esses três livros da editora Duplo Sentido, que é uma editora voltada realmente pra autoras brasileiras. Então, achei super legal porque tem três livros aqui bem bonitinhos. A edição deles é bem bonita, cheia de ilustrações, bem colorida, bem infantil juvenil, no caso, eu acredito que esses livros sejam mais pra esse público, né? E esses livros aqui, acho que todos eles, né, são de autoras que ficaram muito conhecidas no Wattpad. Pra quem gosta de ler no Wattpad e já conhece as autoras, é super legal poder ter uma edição física, assim, toda bonitinha, né, do livro. Esse aqui é o Fangirlish, da Tamara Soares. E esses dois aqui são da Bruna Fontes. Esse é o Sobre Apostos e esse é o Sob o Mesmo Teto. Recebi esse livro aqui da editora Morro Branco, que é o A Ilusão do Tempo, do André Snyder Magnason. Não sei se eu pronunciei certo. Nossa, quase não dá pra ver, porque ele é branco e aqui a fonte utilizada é bem fininha, né, quase não dá pra ver o título. Então, esse livro é super lindo, né, edição toda caprichada, como sempre, da editora Morro Branco, bem lindo. E esse é um livro de fantasia que tem uma pegada bem conto de fada, bem Brothers Grimm, sabe? Ele é bem suave, ele conta, na realidade, uma história dentro da outra. A história que está acontecendo, atualmente, é uma coisa meio ficção científica. As pessoas estão comprando caixas, onde elas entram, se trancam lá, e elas meio que param o tempo, sabe? Elas controlam o tempo. E dentro dessa história, a gente também tem contato com uma outra história que vai sendo contada do passado, de reinos, reis, princesas. É uma história bem fantasiosa, assim, com, sabe, criaturas. É muito, muito legal. Eu fiquei apaixonada por essa história. É bem lúdica, assim, cheia de mensagens importantes, interessantes aí. E gostei muito desse livro. Vou comentar mais no vídeo de leituras do mês. Recebi da Editora Zahar o livro A Ilha Misteriosa, do Júlio Verne. Eu só li, acho que, dois livros do Júlio Verne até hoje, que foi Volta ao Mundo em 80 Dias e 20 Mil Legos Submarinas. E essa edição aqui tá muito linda, dá vontade de começar a ler, tipo, agora. Essa edição de bolso, sem comentários, mas já é maravilhosa por si só. E eu não sei muito sobre essa história, só sei que vai contar a história de cinco náufragos, que, na realidade, assim, náufragos do ar, eles falam aqui, porque eles caem de um balão nessa ilha misteriosa. E daí, enfim, coisas vão acontecer. Não sei muito bem, mas eu tô bem curiosa também. Recebi também uma caixinha da TAG Experiências Literárias. E olha só que edição maravilhosa. Era a edição de aniversário deles, então tá toda caprichada, né, com essa caixinha. E aí vem esse livro aqui, que é uma edição deles mesmo, de capa dura, toda linda, que se chama Uns e Outros, né. É uma edição de contos. Veio a revistinha também bem especial. Muito linda. E essa edição reúne diversos contos de autores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, assim. E são contos até bem famosos, né, assim. Tem Negrinha, de Monteiro Lobato. Tem autores como Clarice Lispector, James Joyce, Hemingway, Machado de Assis. Tem do Tostói também, tem do Milton Ratum. Então, é uma coletânea e tanto, né. E ela tá toda caprichada, ó. A edição por dentro tá bem caprichada. Tem fitinha. Tá linda demais. Espero conseguir ler esse livro aqui em breve, ou pelo menos alguns desses contos. E eu não sou uma pessoa que lê muitos contos, né. Mas, assim, dá até vontade de ler, né. E eu recebi de presente de aniversário da Gabi, que é uma inscrita do canal. Linda. Muito, muito obrigada, Gabi. Esse livro aqui que tava na minha wishlist lá da Amazon, que é o The Female of the Species, da Mindy... Ai, meu Deus. McGenius. Acho que é esse o sobrenome. Enfim, esse livro já tava há algum tempo já na minha wishlist. Ela comprou do jeitinho que eu queria. Capa dura, inglês, todo lindo. Olha só, gente. Ai, fiquei babando aqui. Olha só essa capa. Maravilhoso. E ela enviou, então, através da minha wishlist. Pra quem não conhece, nunca viu a wishlist. Tem o link, sempre fica aqui na descrição do vídeo. Tem o link lá da wishlist da Amazon pra vocês verem quais são os livros que eu acho legais, que eu tô querendo comprar. Enfim, quem tiver curiosidade é só acessar aquele link. E muito, muito obrigada, Gabi. Amei. Muito, muito, muito. E por último, mas não menos importante mesmo, recebi esse presentão aqui da V&R Editoras. Lindo, 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 que é o livro Histórias de Rinar para Garotas Rebeldes. Essa edição... Ai, gente. Olhando ali na telinha, já tô... Nossa, babando. É muito, muito lindo. Olha só, eles mandaram com recadinho e tudo. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. E por dentro, pra quem não conhece, né, ele tem diversas ilustrações aqui de mulheres que fizeram coisas incríveis, que realizaram coisas maravilhosas e que são referência aí em muitos aspectos, em muitas áreas diferentes, distintas. É um livrão mesmo, né, gente? Maravilhoso. Dá vontade de ficar aqui só folheando, mostrando pra vocês essas ilustrações, essas páginas mais lindas. Ó, lindo demais. Ufa! E é isso, gente. Esses foram os livros que entraram pra minha estante no mês de agosto. Teve bastante coisa, né, e só coisa super legal, super interessante. Amei todos eles. Vão ter lugares especiais na minha estante. E quem gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Novo Literário. Um beijo enorme e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!